Bem, Maria Cristina Sparano, estamos aqui, nem uma disciplina do curso de Especialização em Filosofia e Psicanálise. A disciplina que você vai oferecer para a gente chama Epistemologia da Psicanálise. Nós sabemos já do seu trabalho de longa data sobre o tema da epistemologia, sobre o tema da psicanálise e o que é, então, trabalhar o tema da epistemologia da psicanálise, e oferecer para a gente. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. E a questão da epistemologia da psicanálise, para mim, tem um aspecto um pouco particular, porque eu sou filósofa, sou professora de filosofia e tal, e sou professora de epistemologia. Bom, se a gente for pensar em termos da epistemologia, a epistemologia trabalha com conceitos fundamentais. Então, isso nós, no curso, não vamos poder escapar a trabalhar esses conceitos fundamentais da psicanálise, cujo conceito mais fundamental é o inconsciente. Mas como é que o inconsciente se manifesta? Então, através das formações do inconsciente. Aí, ao lado dessa questão, desses conceitos fundamentais, nós podemos pensar assim, que a psicanálise, tanto como a filosofia, ela tem um método, que é diferente da filosofia. Na filosofia, nós temos vários métodos de investigação, seja o método dialético, método hermenêutico, e vários outros. Mas a psicanálise tem um só método, que é a associação livre. Então, o problema, vamos dizer, para se ensinar, para se trabalhar com o ensino ou a transmissão, é justamente como é que isso pode ser feito. Eu acho, assim, mais difícil do que trabalhar na perspectiva da própria filosofia. Porque a transmissão, eu falo sempre de um diálogo, mas a transmissão se dá de sujeito a sujeito. Então, o sujeito da filosofia é o sujeito à consciência, é o sujeito cartesiano. Já o sujeito da psicanálise é o sujeito inconsciente. E o objeto, que são os dois focos principais da epistemologia, sujeito, objeto. Então, sempre dentro dessa perspectiva de pano de fundo da filosofia, eu coloco a filosofia para poder pensar como esses elementos que são epistemológicos funcionam na psicanálise. Em relação ao objeto, nós não podemos pensar o inconsciente como um objeto. Não podemos pensar o sujeito como um objeto. E se nós formos pensar qual é esse objeto da psicanálise, nós vamos ver que é sempre uma relação de objeto. Uma relação ao objeto. E que esses objetos, eles vão estar presentes nessas manifestações do inconsciente. Por exemplo, nas manifestações sintomáticas. Agora, para que a gente possa trabalhar isso, eu penso assim, num nível que nem esse, que é de um curso de especialização, eu acho que o material, o melhor material que nós temos, são os próprios textos da psicanálise. Tanto da psicanálise freudiana, quanto da psicanálise lacaniana. Se nós formos pensar em Freud, por exemplo, mas tendo como paradigma uma referência a Lacan, porque é ele que trouxe essa questão de como transmitir, como poder fazer da psicanálise, não uma ciência, mas um saber transmissível, que viesse de uma certa forma até auxiliar os próprios psicanalistas a pensarem sobre seus casos. Nós podemos pensar, por exemplo, com Freud, que ele tem um conceito chave para se pensar essa função de saber mesmo, de episteme, que é o conceito de pai. Como é que Freud apresenta esse conceito do pai? Qual é a função do pai na psicanálise freudiana? Então, é isso que eu pretendo apresentar na disciplina. Freud apresenta esse conceito de pai pela via do mito, pela via imaginária. Aí nós podemos pensar e retomar, só para pegar esse conceito, pensar esse conceito pai dentro da psicanálise lacaniana. É isso que eu vou trabalhar até amanhã na conferência. Como é que nós poderíamos transportar essa questão do pai dentro de um outro paradigma epistemológico, que é o paradigma lacaniano, que é linguístico. Porque o Lacan vai dizer lá que o inconsciente se apresenta como linguagem. Então, dentro desse paradigma linguístico, já não é mais esse pai mitológico, o pai da horda, que nós temos lá em Totem e Tabu. Por quê? Porque essa via do imaginário, quando nós recorremos, por exemplo, ao Lacan, que ele vai apresentar os três registros, real, simbólico e imaginário, nós sabemos que no imaginário a gente trabalha teoria das ficções. Trabalhamos ficção. Todo mundo sabe que esse mito da horda primeva é um mito. Não aconteceu desse jeito. Mas isso é um articulador importante para que possamos pensar a função do pai. Por que o pai é tão importante? Porque é o conceito-chave que nos leva a estruturar, digamos assim, toda a nossa perspectiva subjetiva. Primeiro porque todos temos pai. Poderia dizer assim, todos temos mãe também. Mas esse pai, ele é tão forte, porque ele é o agente do desejo da mãe. Então, quando a gente recebe, por exemplo, um paciente, trabalha com clínica, você sabe disso, né? A história familiar do neurótico ou mesmo do psicótico, ela é super importante. E a gente vai construindo, e aí a importância da psicanálise, né? Esses referenciais teóricos, né? Então, se a gente tiver bem alguns pontos referenciais, o pai, o sujeito, o sujeito do inconsciente, esse objeto que causa a busca até por uma análise, que é o objeto causa do desejo, né? Porque ninguém faz uma análise de graça, porque como simplesmente porque todo mundo faz, ou porque, sei lá, várias outras razões. Pode ser até que num primeiro momento transferencial seja isso. Mas depois, o que vai estar em questão é esse objeto causa do desejo. Então, veja bem, aí nós já temos três elementos, né? O sujeito, o objeto, o inconsciente, por trás, e esse marco inicial que seria o pai, ou a relação do pai a esse desejo que seria o desejo da mãe, né? Então, eu penso articular essa disciplina, né? A partir desses, sempre pensando em termos epistemológicos, né? Uma teoria das ficções com Freud, uma questão linguística com Lacan, que seria mais da ordem simbólica, e é um problema, porque a ordem simbólica para nós traz o equívoco, então eu não tenho garantia de que eu vou transmitir, né? E aquilo que eu disser vai ser entendido do jeito que eu pensei que deveria ser entendido, né? A filosofia faz assim, você diz que é assim, e os alunos, no caso, eles têm que reproduzir de uma certa forma, entender a partir daquilo. Na psicanálise, é mais complicado, é mais particular, é mais singular, porque essa minha transmissão no nível linguístico, com a minha fala, com as minhas palavras, vai estar sempre, vai se prestar sempre ao equívoco. Mas o que eu ganho com isso? Eu ganho justamente o que Lacan nos ensinou, que é por essa, essa é a única via possível de se fazer psicanálise, né? Mas aí você poderia me perguntar, mas Cristina, então nós vamos ficar na dúvida, no equívoco, no particular, mas sempre quando a gente oferece um curso, sim, nós temos uma intenção de objetividade, né? Claro, né? Nós estamos na universidade, trabalhamos na universidade, se busca essa objetividade, um discurso objetivo. Então, é Lacan mesmo que mostra, através de uma formulação que ele tem nesse seminário RSI, real, simbólico, imaginário, que a única possibilidade de uma transmissão mais objetiva, digamos assim, é a via matemática, que ele trabalhou como sendo a dos matemas, né? Então, os matemas seriam a única possibilidade que nós teríamos para formalizar essa psicanálise enquanto transmissão, mesmo na universidade, porque, apesar de muitos colegas meus, você sabe, você conhece, diz que é impossível fazer psicanálise na universidade, o próprio Lacan e hoje o Miller, por exemplo, lá em Paris tem o departamento de psicanálise, Paris 8, né? Onde existe um contexto universitário e onde se trabalha com psicanálise. Então, eu acho que é possível, mas sempre respeitando, né? Essa regra da transmissão que eu acho fundamental, né? que a gente respeite o discurso da própria psicanálise, né? Respeite aquilo que Freud falou, aquilo que Lacan falou, só para tê-los como paradigmas, assim, né? E respeitemos também, por exemplo, que trabalhar com o imaginário é trabalhar com a teoria das ficções. Trabalhar numa dimensão simbólica é trabalhar nessa dimensão linguística que se presta o equívoco e que todos nós estamos submetidos. Ainda bem, né? E trabalhar com o real é trabalhar com o impossível, é com aquilo que nós não podemos simbolizar, né? Mas que está presente aí o tempo todo e que se manifesta, por exemplo, nos sintomas. Sim. E eu achei interessante, então, que você pega, né, a abordagem da epistemologia, da psicanálise a partir de um ponto fundamental, né? que define a própria psicanálise e que ela é, antes de tudo, uma prática, né? Então, você parte desse princípio e partindo disso, né, desse pressuposto, você faz a epistemologia da psicanálise. e nos trazendo, né, todos esses aportes, esses elementos teóricos importantes para o tratamento do que é a psicanálise, né? Do que ela se apresenta enquanto uma prática. Muito interessante, Cristina, eu acho que os alunos, assim, vão ter oportunidade, né, de perceber como lidar com esse discurso, como lidar com filosofia e psicanálise com Freud, Lacan e epistemologia, né, de uma maneira, assim, bem interessante, bem... aproximativa, né? Assim, ela traz a psicanálise, traz a filosofia e as duas estão ali, né? Como elas são. E respeitando a particularidade da própria psicanálise, né? Sim, sim, esse ponto fundamental. E outra coisa é que os alunos também terão não apenas um discurso, né? Eles vão poder, vão dizer assim, eu estou pensando assim, né? Que o que eu puder dar seria, assim, nortear esse discurso. Mas que isso eles vão encontrar nos textos. Eu fiz uma seleção de textos e eu acho que nesse momento, né, independente da análise de cada um, independente de um nível mais profundo que é da apresentação de pacientes, de troca de experiência de casos e tal, que acho que nem todo mundo tem uma formação em psicanálise. Não, não. E tem muitos leigos, né? Pois é. Leigos interessados. Eu acho que, então, eu acho que o texto vai ser a ferramenta fundamental, né? E mostrar como o discurso da psicanálise, apesar de toda essa dimensão epistemológica, os matemas e tal, é sempre um discurso que está inserido na cultura. E eu acho que isso, Freud, e a gente vai ver esse texto também, né? Que o mal-estar na cultura é o texto fundamental, né? Cultura e mal-estar. Muito bem, Cristina. Muito obrigada, né? Por essa prévia aí da sua disciplina e esperamos, né? Poder trabalhar com ela, os alunos todos. É, eu estou ansiosa também. Eu estou ansiosa também